Música Vive o meu ter complicado, se cabeças tapam Mentendo em alma, sujo o pão da merda que de abração Esse que tá fazendo sonho é roxo, manca tua cor da manhã Sexta é ranta, já pra riba, já pedi Deus, pra perdão E a joelha tá na chão, fincado, mais caboclo e fincão A pé não faz o reza forte, pra bucho chudexão Bucho echa forte, pra mim fraco, mim não quer que assombrão A mim tá vivo com sinistro, fantasmas que tá espantão A mim o que o boi é mesmo sangue, apenas buca da mão Será que no dia os anteriores, o sol já buca, tchau mão Sempre com quebos, porção forte, com ganha de abração Gosto tá passando, coragem, dentro hoje o odião Só que diz que não tá juntado, não tem fé naquele manhã Se mim deveu, a mim tá paga, eu sigo de bem, cabo pagão Com pensamento, limpo a boca, os caban e pulão Minha rap é penas, pão, educa os irmãos, rap e o cão Me só te lembra, né que esse tempo, aí tá rapar manhã Tento de escola, que é lá o lão, que eu crevai Me só te reza, pa que ele carta, na caça que eu te ganho Vamos abertar, nunca te exito, a flau de caça possai Também Deus paga, minha mãe, de pôr na costa, que é dão E vez em quando, ele te lembra, eu te abri boca e ta flão Pô, que andaba ontem, que se lupa amanhã Foi, pô, que andaba ontem, que se lupa amanhã Minha fit, eu estou na estrada Longa caminhada, meus caminhos duros Me entende gana, sabe, papo é tudo, língua, mundo Apolo menos, quando entende, não se é bom segundo Mas pode saber, não é motivo de cantar no escuro Só horas, que me fit, eu rodeo, quinto dia, eu estudo Eu sei que, nós tá chint, mas, nós tá no outro mundo Nós dão mic, dão studio, dão palco, flém, é público Nós pode fit, eu rodeo, peço, confiando, é puto E se algum dia, eu compro barro, pão pôr de bacanto É que a questão de pediguita, pão soltar garganta Eu sou questão de pago, dívidas, conta de caça Mas, minha maneira dá uma rap, pão tabá de graça Sim, minha barraga Minha maneira dá uma rap, pão tabá de graça Dá, minha barraga Minha maneira dá uma rap, pão tabá de graça Cada vez que eu não adianta, quem começa a cantar Só não te pedi, que eu não deixo Perdi, minha humildade Público, quando te ama, nós é claro, quem te ama Cada vez que eu não adianta, quem começa a cantar Só não te pedi, que eu não deixo Perdi, minha humildade Sempre foi sim, sempre foi sim Desde tempo de criança, cabeça foi sim Mesmo no tempo de mudança, sem vontade de rir A meio de tempo de baraca, criança está rir Ta luta, ta busca nesse caminhado, é um lugar pra mim Mentalidade sim, mesmo um do bom homem Brutas, caminhadas, nem meio de brutos Pra quem te crê no mundo, rua, que tu esquece furtos Dez anos apenas de criança, com o rosto de adultos Cabelo verde, na cabeça, pão capa, pabuso Passado ainda, inocente, espera pra futuro Deixa a canela, seco, cria-me com mais uns boot A meio de tempo de baraca, roda, beco, escuro Minha fato treino, camis de marca, dançam óculos escuro Apenas vídeo de baraca, que eu tenho medo escuro Dianco a xeratam, cabarratam, que eu tenho medo escuro Minha pouca idade de pirata, na beba só pôs curo Se boa é tropa, libo tropa, então que eu espero em os fim Tchau mais beijo, que dão sigo e roxas que tá seguindo A minha dreada, tem as dreadas, tem que te ganhá o fim Tchau cabeça, panidou, que eu pode escrevim assim Se boa é tropa, libo tropa, então que eu espero em os fim Tchau mais beijo, que dão sigo e roxas que tá seguindo A minha dreada, tem as dreadas, tem que te ganhá o fim Tchau cabeça, panidou, que eu pode escrevim assim Se boa é tropa, libo tropa, então que eu espero em os fim Tchau mais beijo, que dão sigo e roxas que tá seguindo A minha dreada, tem as dreadas, tem que te ganhá o fim Tchau cabeça, panidou, que eu pode escrevim assim Se boa é tropa, libo tropa, então que eu espero em os fim Tchau cabeça, que dão sigo e roxas que tá seguindo A minha dreada, tem as dreadas, tem que te ganhá o fim Tchau cabeça, panidou, que eu pode escrevim assim Se boi é tropa, tipo tropa, então gostarão do seu Tchau mais verde, o que eu não sei, que eu acho que tá seguindo A minha dreda, tem as dredas, tem que chica no cem Tchau cabeça, pano do copo, descrevo-me assim